E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniela, trazendo mais um vídeo aqui no canal de todos muito bem-vindos. Galera, estou de volta com Bloodborne, dessa vez com o level 4. Eu apenas estava fazendo lives do level 4. Já deixa o seu like, tá bom? Se você quer que eu continue fazendo vídeos de level 4, dos boys e tudo mais, que eu traga outros vídeos de Bloodborne, então deixa o seu like pra eu saber que você tá gostando, tá bom? E se você não for inscrito, inscreva-se no canal e vem se tornar um caçador. Vamos lá bater nossa meta de 10, caça pertinho. Eu conto com vocês. Mostrar aqui meu personagem, galera. Tá aqui, level 4, tá bom? As armas que eu estou usando. Eu estou com essa arma aqui, o cutelo cerrado. Tá bem fraquinho, vocês podem ver que tá bem fraquinho mesmo. E o meu machado caçador está dessa forma. Eu não vou usá-lo aqui porque eu quase não tenho vigor. E quando eu uso ele, meu vigor já acaba apenas no golpe. Então eu vou preferir usar o meu cutelo cerrado. A minha pistola do caçador, ela tá bem fraca também, olha só. Ela tá assim, dessa forma. Então, galera, sem mais delongas, vamos lá ver se nós conseguimos derrotar esse infame pack ruim que a gente já tanto morreu pra ele. Sim, bora comigo. Bora matar as infamezinhas que tá lá em cima primeiro. Ficar nojento. Que não dá pra vacilar, porque tem que ser, tipo, muito rápido mesmo. Bem rápido. Perdi tempo. Deu um golpe que não precisava. Dois golpes, ela já vai. Cair sem querer. Mas fazer o quê? Já que a gente cai sem querer, vamos subir pelo lado de cá logo. Já que nós estamos aqui pra não perder a viagem, né? O ruim é quando eu marco. Ele pega a marcação dele lá embaixo. Pai, sai fora. Se foram todas. Essa música é bem penosa, essa trilha sonora dele. Olha só. É muito penosa. Pra mim, que ele fica bem mais apelão. Vai explodir. Ele fica bem mais apelão. Quando tá sem ela, tá? Eu acho. Eu tô tacando fogo, porque meu vigor acabou. Então... Sai fora, perde. Agora a gente vai pra lá perto de novo. Tentar ficar lá perto, do lado dessas... Essas patas dele infame aqui. Aqui do ladinho. Ai, caraca. Caraca. Tô quase morrendo. E ele também. Ele também. Droga! Me mata não, infame! Tô com muito medo de morrer, galera. Puta que pariu. Ele apelou muito aqui agora. Puta merda. Ele vai explodir, né? Mas a gente vai chegar lá. Mesmo assim. A gente vai chegar. Ai, dá, 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 dá. Yes! Deu! Puta que pariu! Bicho nojinho. Ah, yes! Foi! Do jeito muito tosco, mas foi. Caraca! Finalmente! Eu pensei que não ia dar. É difícil não levar dano, né? E aí, no final, eu me desespero logo. Eu sou muito desesperada aqui em assistir minhas lives. Quem conhece meu canal sabe que eu sou um desespero só. Meu Deus do céu! Mas... Eu fui pra vala! Uh! Falem também o que eu poderia ter usado aqui nesse boy renascido. Eu não usei papel de raio porque eu não tenho. E eu não tenho pra vender ainda na banheira, galera. Infelizmente. Então é isso. Se você não é inscrito, inscreva-se, galera. Vamos lá. E deixa o seu like também pra fortalecer, tá bom? Um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!